Então bora lá resolver uma questãozinha do Enem de 2020, uma questão que bugou muita gente, uma questão de matemática básica, de lógica, ou seja, de Enem de matemática básica a gente tem alguns assuntos e um dele é raciocínio lógico, tá? Vamos lá, ó. Um hotel de três andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399 e cada um terá seu número afixado à porta. Cada número será composto por peças individuais. Cada uma simboliza um único algarismo. Qual a quantidade mínima de peças, simbolizando o algarismo 2, necessárias para identificar o número de todos os quartos? E aí é o seguinte, tem gente, eu tenho certeza que foi um desespero ao fazer essa questão aqui e começou lá, ó. 100, 101, 102 e colocou todos os números aqui. Galera, se a gente for fazer isso na hora da prova, a gente vai gastar no mínimo nessa questão aqui uns 10 minutos. Então a gente não tem como fazer isso, a não ser que você deixe para o final, usando uma estratégia e aí tenta fazer isso. Mas a ideia não é essa, vai tentar criar um raciocínio aqui para a gente conseguir fazer. O que a gente vai pensar? A gente vai tentar pensar em relação a quantos algarismos 2 ele utilizou nas centenas, depois nas dezenas e depois nas unidades. Como assim, Felipe? Vamos pegar o seguinte. Do número 100, do número 100 ao 199, vamos colocar assim, do número 100 ao número 199, depois do número 200 ao número 299 e depois do número 300 ao número 399. Pergunto, vamos pensar só na centena aqui, ó, só na centena, beleza? Nesse primeiro número. Do número 100 até o número 199 a gente utilizou quantos 2 nas centenas? Nenhum, 0, 1, 0, 1. Ué, 101, 102, depois 110, 121. Ah, Felipe, mas 121 tem um 2, eu estou falando da centena aqui, ó, centena. Então sempre está começando com o 1, do 1 até o 199, show, então zero números. Agora aqui, ó, do 200 até o 299 foram utilizados 100 números 2 na centena. 201 foi utilizado 2, 202 foi utilizado só o 2, lembrando que eu estou olhando só para a centena aqui. Então foi utilizado 100 números 2 na centena, beleza? Lembrando que de 200 até 299 são 100 números porque pega o zero. Então aqui eu vou ter 100 zeros nas centenas. Vou escrever aqui de vermelho. Então, zero, 100 aqui, e aqui zero, é a mesma lógica do 100. 301, 302, 303, 64, eu não estou usando aqui o número 2 na centena, então show. Agora aqui vamos pensar na dezena. Na dezena aqui que a gente tem, ó, onde é que eu vou utilizar o 2 na dezena? Quando chegar em 120, então vai ficar 120, 121, 122, 123 até 129. São 10 números aqui, de 120 até 129. Então aqui, ó, tem 10 números. Aqui é a mesma coisa, 220, 221, 222, 123, lembrando, agora eu estou olhando na dezena, então vão ter 10 números. E aqui, 320, 321 até 329, vão ter 10 números também. Show! Agora a gente vai usar, a gente vai ver, vai analisar nas unidades aqui. Agora nas unidades, o que a gente tem? Do 100 aqui até o 199, a gente tem, na verdade, o seguinte, ó, vamos colocar aqui, ó, só o do primeiro, 101, 102, 109. Então do 100 até o 109, eu utilizei um 2 aqui, beleza? Então, pela mesma lógica, do 110 até o 100, até o 119, eu vou estar utilizando mais um 2 aqui. Então a cada, do 100 até o 199, eu vou estar utilizando exatamente 10, 10, desculpa, 10, 2, 10, 2 nas unidades. 10, 2 na unidade, até fala assim, parece que vai bugar. Então, estou utilizando 10 algarismos 2 nas unidades, beleza? Então, olha só, 1 algarismo 2 do 100 até o 109, 1 algarismo 2 do 110 até o 119, e assim vai indo até chegar lá do 190 até o 199. Cada uma dessas colunas aqui, eu estou usando o número 2 nas unidades, beleza? Então usei 10 números aqui. E vai seguir o mesmo raciocínio para esse cara e para esse cara aqui, beleza? Vai ficar 200, é só colocar o 200 aqui, 201, 202, 209. Utilizei só o 2 aqui nas unidades, vai seguir a mesma lógica, com 300 também. Então aqui vão ter 10, aqui vão ter 10. Então quantos algarismos 2 eu utilizei? 100 mais 30, mais 30, isso aqui dá 160. 160. O que dá para a gente aqui é a alternativa letra A. Isso aqui é uma questãozinha difícil, tá? Não é uma questão fácil, não. Então, show. The next. O que dá para a gente aqui? 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 Tchau.